Olha, pega isso aqui e você pode jogar, tá? Joga no lixo, porque não serve mais aqui em casa, tá bom? É, pode jogar fora mesmo? Pode, pode sim, não tô falando pra você. Ninguém come isso aqui, não. Tá certo então, eu vou fazer assim, não vou jogar no lixo não. Eu posso levar pra mim então? Não, eu falei pra jogar fora, tá? Aqui em casa não sai nada pra casa de ninguém. Mas como assim vai jogar? Se tá bom, tô vendo aqui, ainda tá na validade? Eu sei, mas eu prefiro jogar fora, tá? Do que dar pra alguém. Pode jogar, jogue mesmo, tá? Eu não quero nem mais nem menos. Ah, tá bom então. Aí quer saber, eu não vou jogar fora. Eu vou deixar lá na portaria e não vou jogar não. Vou jogar pra dar pra alguém, porque o que não serve pra ela vai servir pra uma pessoa. Eu acho que eu não tô errada de fazer isso. Será que isso é roubo? Ai, agora eu tô na dúvida. Ela falou pra eu jogar no lixo mesmo. Será que eu devo jogar no lixo? Agora eu tô preocupada. Gente, é roubo se ela mandou jogar fora e eu levar pra dar pra alguém? Será que eu estou fazendo errado? Comente aqui, porque eu estou numa dúvida cruel. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Obrigado.